Lembro-me das noites sem dormir Das canções que ouvimos lado a lado Segredos e frases que então trocámos Naquele vazio do passado Eu sei que tudo passa Que tudo fica para trás Como um livro que não li Por isso eu sempre sei Que te vou esquecer Que desta vez irei dizer Eu primeiro Virar a página Querer rasgar as cartas que eu te escrevi Sei que vou sair Viver sem ti Lembro-me da chuva em agosto Eu sinto que nada é pluramente Sei que tudo muda e que tudo passa Que nada é para sempre Sei que tudo passa Tudo fica para trás Com um livro que não li Por isso eu sempre sei Sei que te vou esquecer Que desta vez irei dizer Eu primeiro Eu primeiro Virar a página Terminei querer rasgar as cartas que eu te escrevi Sei que vou sair Viver sem ti Oh, oh, oh Oh, oh Por isso eu sempre sei Sei que te vou esquecer Que te vou esquecer Que desta vez irei dizer Eu primeiro Virar a página Terminei querer rasgar as cartas que eu te escrevi Sei que vou sair Sei que vou sair Viver sem ti Sei que vou sair Vou te esquecer Sei que vou sair Sei que vou sair Viver sem ti Oh, oh Muito obrigado Muito obrigado